Que coisa linda que eu ganhei. Meu neto é da casa que me deu. Esse perfume, esse hidratante, vai ficar toda lindinha e cheirosinha. Olha que bolsa linda também que ele deu junto. Vai enfeitar a vó dele, que já é linda, né? Fica mais linda ainda. Tá vendo? Olha a minha manta que a minha irmãzinha me deu pra me ficar cheirosinha e lindinha, toda quentinha. Minha irmã olinha que me deu essa manta, muito linda ela, gostei. A minha sandália, que a minha norinha me deu. Meus dedinhos vão ficar de fora, não vão maltratar meu dedinho. Gostei, tá, Carme? Amei a sandália que você me deu. A minha sandália também que Isa me deu. Linda, né? Os dedinhos também estão de fora. Muito linda. A minha caneta. Essa canequinha aqui, a Carme que me deu. Mas aí tem que falar com a Verônica, né? Pra ela vir aqui em casa, pra fazer aquele leitinho gostoso que ela me deu na casa dela. E merece botar um leitinho gostoso nessa caneca, né? Irmã, beijo. Me deu esse canequinho, vou tomar o leitinho que Verônica vai me dar. Olha só. Coisa linda. Minha neta me deu. Minha brusa de Nossa Senhora, muito linda, né? Amei minha brusa. Muito linda minha brusa. Olha aqui. A toalha de prato, a minha irmã Helena que me deu, é tão linda. Olha o bico, que coisa de linda. Muito bem feita, né? Minha irmã trabalha bem. Olha aqui a foto do meu aniversário. Tá Aurinha, Sueli, Carme, eu e Helena. Todo mundo, as irmãs. Só faltou Marli, né? Ó Marli. Faltou você nessa foto aqui, ó. Pra completar a nossa felicidade. Mas foi uma festa linda. Eu amei. Amei demais. A minha irmã fez uma festa muito linda pra mim. Meus filhos, meus netos, minha neta. Olha aqui, Mônica. A bolsinha que a Mônica me deu. Essa bolsa aqui, ó. Mônica que me deu. Ele, ó, me deu uma brusa linda. Mas ficou muito grande. Ela levou pra trocar. Falei com ela, vê se consegue trocar a mesma cor. E o mesmo bordado. Eu achei linda aquela brusa. Muito linda. Um bordadinho lindo. Gostaram da minha foto? Que a Mônica me deu aqui. Com a família toda. Irmã, amo muito, muito, muito vocês, irmã. Eu fiquei muito feliz. Esse dia que eu passei lá, eu fiquei feliz demais. Ó, um beijo pros meus filhos, minha nora, meus netos. Obrigada por tudo. Beijo. Beijo, irmã. Tchau, tchau.